Olá, começa agora a última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. O presidente Michel Temer está no Paraguai, onde participa de uma série de encontros. A repórter Thaís Sadias acompanha a comitiva brasileira em Assunção e traz as informações. O presidente Michel Temer foi recebido no aeroporto de Assunção pelo chanceler paraguaio Eladio Loizaga. Ao chegar, ele conversou com jornalistas e disse que a visita reforça as relações entre os dois países. Nós temos níveis de importação e exportação muito sólidos na relação Brasil-Paraguai. De modo que, para intensificar essas relações e para intensificar ainda mais, para aumentar o grau de amizade histórica que une o Brasil e o Paraguai, é que eu venho acompanhado de uma delegação de ministros, vários ministros, e também uma delegação de parlamentares, representantes da Câmara e representantes do Senado. Portanto, para revelar ao Paraguai uma integração muito grande entre o executivo e o legislativo do Brasil. Do aeroporto, Michel Temer seguiu para a residência oficial, onde teve reunião de trabalho com o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. No encontro, os dois presidentes conversaram principalmente sobre temas ligados ao desenvolvimento das fronteiras, como infraestrutura, comércio e segurança. Eles também trataram do fortalecimento do Mercosul e das negociações externas do bloco. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais e políticos. Um dos exemplos dessa parceria é a usina binacional de Taipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e também o principal fornecedor de produtos para o Paraguai. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países alcançou 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Agora à noite, Michel Temer participa de um jantar oferecido pelo presidente paraguaio, Horácio Cartes. E mais cedo, o presidente Temer esteve na Argentina, onde assinou acordos que vão facilitar os negócios e simplificar as exportações para as micro e pequenas empresas. Parceiros tradicionais, Brasil e Argentina, querem ampliar o fluxo de comércio e investimentos. O assunto foi discutido entre os presidentes Maurício Macri e Michel Temer, na primeira visita de Temer ao país vizinho. Os presidentes assinaram dois acordos para facilitar o comércio e tornar as regras mais simples para as micro e pequenas empresas interessadas no intercâmbio comercial. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Já o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Em 2015, as trocas comerciais entre os vizinhos ultrapassaram os 23 bilhões de dólares. Michel Temer lembrou que os países têm desafios semelhantes e falou da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos como forma de devolver a credibilidade do Brasil e combater o desemprego. Nós mandamos ao Congresso Nacional uma proposta de modificação da Constituição brasileira no sentido de que a cada orçamento você só pode aumentar as despesas pela inflação do ano anterior. E é um projeto que tem um prazo de execução de 20 anos, revisável apenas no décimo ano da sua vigência. Com isso, nós queremos dar muita credibilidade às ações que o governo está tomando e esta credibilidade geradora de confiança trará investimentos, investimentos nacionais, investimentos estrangeiros, portanto, incentivo à indústria, ao comércio, ao setor de serviços, ao agronegócio, que é exata e precisamente, tendo como foco, o combate ao desemprego. O fortalecimento do Mercosul também esteve na pauta do encontro. O bloco negocia um acordo comercial com a União Europeia. Sobre o funcionamento do Mercosul, o presidente Michel Temer defendeu a flexibilização de regras para dar mais autonomia aos países membros. Temer ainda comentou a situação da Venezuela, suspensa do bloco até que cumpra os requisitos legais para integrar o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e hoje Uruguai coincidem numa mesma posição, ou seja, é uma posição formal exigente de que a Venezuela cumpra os requisitos necessários para a integração definitiva ao Mercosul. Foi dado um prazo até o mês de dezembro para que essas medidas sejam tomadas, sem nenhuma preocupação com a Venezuela, porque afinal a relação entre os Estados é uma relação institucional, a relação do Brasil com a Venezuela, seguramente a relação da Argentina com a Venezuela igualmente é uma relação institucional. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela. De janeiro a setembro, as exportações brasileiras superaram as importações. O superávit ultrapassa os 36 bilhões de dólares, melhor resultado para o período desde o início da série histórica em 1989. Só no mês passado, as exportações superaram as importações em quase 4 bilhões de dólares. O agronegócio representou cerca de 40% das vendas no mercado internacional, impulsionado principalmente pela soja e carne. Mas os produtos industrializados também vêm se destacando, com vendas significativas de aviões e automóveis brasileiros. Em setembro, houve aumento no preço dos produtos exportados. Chamou a atenção um aumento dos preços dos bens exportados. Aumentou mais de 2%, isso não corria desde novembro de 2014. Então tivemos um aumento do preço do minério de ferro, principalmente. Tivemos um grande volume de petróleo embarcado também, isso tudo ajuda no resultado do mês. A Organização Mundial do Comércio disse que o Brasil ganhou maior relevância em 2016 por vender mais mercadorias e importar menos em 2016. Entre as grandes economias, o país foi o que mais aumentou as exportações e o que mais reduziu as importações. De janeiro a setembro, o saldo positivo foi de mais de 36 bilhões de dólares, o maior da série histórica. A previsão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é que a balança comercial brasileira feche o ano com um superávit entre 45 e 50 bilhões de dólares, um recorde. Para este economista, o aumento das exportações contribui para aquecer a economia. O país pode ser tratado como a gente trata uma empresa. É melhor vender mais, entrar mais dinheiro do que sair, do que comprar mais. Então nós estamos vendendo com sobra, nós estamos vendendo com lucro. Isso significa que nós temos tendência de ter as nossas finanças equilibradas. Pessoas privadas de liberdade ou jovens sob medida sócio-educativa têm até o dia 21 de outubro para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As unidades prisionais precisam confirmar o termo de adesão até o dia 7 de outubro. As provas serão realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro. Na edição passada, foram mais de 45 mil inscritos, um aumento de 19% em relação a 2014. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.